Não te esqueceste do nosso janteiro, pois não, Patrícia? Não, João. Se eu pensei que já tínhamos arranjado, sou só para isso. Ah, mas é que eu arranjei uma alternativa ainda melhor. Agora nas lojas do Continente podes assistir a sessões de show curto. Já sei. Com o chefe e escola de hotelaria. Juntos irão fazer demonstrações de receitas para os clientes do Continente. E... E eu vou aprender com eles, ora essa. Tu? Não acredito. Ah, não. Então fica aqui para ver. Olá. Olá. Eu preciso preparar uma refeição daquelas divinais e não sei cozinhar. Então podes aprender com eles. Vais ver, Patrícia, eu vou preparar-te o manjar dos deuses. Sabes uma coisa, João? Com o Continente aprendemos tudo o que é possível. Após dar cuidado. E nos próximos vídeos vocês assistiram a sessão de